Niki, tu não vai pra festa do LoL? Vou não, eu fui convidada, não fui, então vou fazer aquela... Na academia de Milton, eu não fui convidada pro aniversário de 10 anos Eu fui convidada pra final do LoL, do CB LoL, só que eu disse sim ou não? Domingo? Na verdade eu acho que é sábado Sábado eu vou ver minha amiga Douglas Aí eu disse eu não, vou sair com minha amiga, não vou pra cada um não Eu também vou ver a Douglas Não me chamaram pra festa, quer me chamar pra CB LoL? Pra lotar estádio? LoL tá com quem quer assistir essa merda Posso nem tá falando mal do LoL, mas eu falo igual, quer me tirar a mentira, aí eu tô estressada Que isso? Que Santa Toulouseia te recupere Santa Toulouseia se proteja hoje Te regenere, eu hein Ih, olha aí, regenerou O bicho pegou aqui nessa partida hein Tive quem que era o Kille Tive quem que era o Kille Tive quem que era o Kille, era... Era o Ouroboros, meu nome dele Walter Wagner, como é? Wesker Wesker A Nick falando com medo de eu querer os machos dela, os machos dela Tui, que viadão, mano A bicha abre a boca, parece que sai um gato de dentro Tava vendo os hotéis perto da Cidade do Rock 3K e 800 Pois é a diária, então vamos dando donate que eu tenho que pagar, senão vou ficar na rua E é isso mesmo gente, infelizmente, porque tá mais do que inflação, tá inchado né É o Myers viu Fala boneca da Nick Parece que pulou aqui essa roda de rosa É acho que é a Luka da Lua Parece que a boneca da Lua deu um pulo aqui, sei lá É o Michael Myers Lá vem, lá vem, é o Esk, é o Esk, é o Esk Ele dá dash, cuidado Ele dá dash e empurra você O que? Tá na Lua, tá na Lua, não Ele tá com... não, tá em mim, tá em mim, tá em mim Meu, jurei que eu ouvi a música do... E ele empurra você, é? Sim, ele dá um dash e a gente joga bem longe e se bate... a mulher, o puta dele é meio esquisito, eu não entendo muito bem não Ah tá bom então, fizemos um gerador aqui, tu também Ah é o mapa, achei que era o mapa Bom, eu vou só um dia, eu vou só um dia de Rock in Rio, mas eu vou passar quatro do meu Rio Aí eu vou em outras frestas, nem outras coisas Tá em mim, tá em mim Conheci o Rio que eu nunca fui Tô fazendo gerador Não A rodinha aqui, é você? Não Vou cair, vou cair, vou cair É a Lua Tô fazendo sozinho E é isso, ele gozou em você? Tem gozo em cima do seu nome? Não, ele... ele passou... ele vai quitar? Tá te infectando, viu? Tá, aham Só pode estar gozando em você Luan estourando tirador, é ruim demais, viu? E ela não tá no Discord não, porque ela ficou quieta Vou cair, eu vou cair Claro Tava no teste Tô terminando aqui Por que eu fiz isso? Só um gerador exceptor, Jim? Mulher, foi... Ah, venga, zozô Dois, querido, aqui ó Ah, sim Tá vendo? Um demônio no corpo, ó Bufo, blá, bufo Só um risco que nem um Nemesis É Gente, que porra foi essa? Aqui é a caixa Só o teste, o teste Ó aqui, o gerador, o gerador, o gerador Já vou, já vou Ah, preciso me limpar A caixa tem dois sprays, cada um, você pode usar alguma vez Ele tá parado? Ele tá parado, eu tô aqui bem tranquilo Tá bem que tá, sei lá Vai fazer, vai fazer, imagina se ele quitar, eu acho um problema dele Lá vem, Lá vem Jô, Jô tá... enganchada, não? Ui, vai dar um desço, ele vai dar um desço Deu facada Ai, deu facada, mulher Usou poder, não Mulher, mas se desse o dele, viu, misericórdia É dois, é dois, é dois Ai, tchuu, depois tchuu Me cura aqui, ó, Nick, me travo Quero dar a puta Cadê, Nick, puta? Ah, performance minha, não Não Mulher, o boss, ele vai Nunca tem um curado, cara Se a pessoa, ele contra ela e tem quem ganha, será? Eu acho que... Eu acho que ela Sei lá, ele tem um negócio que não morre, nunca esse demônio Matam, dá um estoura a cabeça dele, ele fica vivo, não sei como Ele é um cão, esse menino Tem um gerador aqui Mas não sei que ele morre, se eu não me engano A Sheva e o Chris matam ele E a mãe Miranda? A mãe Miranda, ela tá lá com o Eta A mãe do cu dele A mãe do cu dele Tá em mim Fazer gerador, gente Tô curando aqui Esse mapa é o ódio gerador, hein Tô curando a lua Faz isso aqui, faz isso aqui, ó Minha filha, você cura, né? Primeira mesa, você faz, né? Pelo amor de Deus Que maria, puta Filho da puta, me derrubou Vai dar não pra terminar, não Voltou mais rápido do que eu imaginava o poder dele, gente Porra, voltou rápido Pode seguir comigo que eu tô fazendo com a caixa Ele deu dois dash pra chegar aqui Depois deu mais dois pra chegar lá dentro Ah, eu tô aqui Me tira aqui, me tira aqui, me tira aqui Não, gente, que poder é esse, filha da puta? Vai se fuder, vai tomar no seu cu Vai pra casa do capeta, vai Olha isso Que chibata é essa? Vamos lá Vamos lá pro gerador onde tá a Nick, amiga, vamos fazer Terminando o gerador, não vem pra cá não Ah, então cura aqui Tá exulto Cura aqui, cura aqui, cura aqui Ah, não, gente, ele pula a paleta igual o... Sim Se ele der o dash, ele pula a paleta igual o survive Bem rápido E ele tem uma pack que ele pula a janela 50% mais rápido Nossa, então Olha aí o pulo dele, gufo Lembra que ele é a área, dando o dash Vai dar não, amiga, vai dar não, que ele já tava vindo com um cano no couro Errou, ele não veio a gozar em mim não, viu? Aqui embaixo não tinha que ter um gerador não, viu? Tá casinho, Jonas Tá escuro Amigas, amigas Ele tá com o desço dele, o desço dele, babateiro Errou, filha da puta Cadê a paleta? Filha da puta Nem enxergando direito eu tô Vai terminando, vai lacrando Aqui também não tem gerador Nossa, tinha uma porra ali E ó, ele tá aí, vai lá, vai lá Meu Deus, molinha lá Errou, irmão Corre, Jojo Ele tá aqui perto, mas ele tá atrás de alguém que ele viu, eu acho Tá comigo, tá comigo aqui Também me ensinar Aqui tá na casa, por favor Eu vou até no quarto Tá na Samara Tá aqui, tá comigo Tá comigo Que Deus me livre, guarde Deu governo e zele por mim Vou morrer agora, gente Vou terminar uma aqui Eu não tô achando um totem nesse cara Desse jogo, porra Morri, gente Morri Vou tirar Vou ter a lanterna Não, dá não, dá não Já me pegou já A Nick tinha que ter vindo salvar a Jojo Se bem que a Jo podia ir pro gancho, não era o segundo dela ainda Tinha que fazer na rata, não foi nem uma vez pro gancho Ela é o Kani É nóis, loops, né Que loop, minha filha Você tem as alcinhas, rapariga Ó, eu tô loopando ele aqui Que mentira, coragem Eu usei na hora, buceta Do Duro Maqueta Vai dar não Não vai dar jamais, querida Vai Jojo, vou salvar a Jojo Deixa que eu vou, deixa que eu vou Deixa que eu vou Ele vai vir aqui, querida Eu vou salvar ela, porque eu não fui pro gancho ainda Se ele vier em mim, tu vai nela Não vem em mim, não Ele foi em tu Ele vai quebrar o gerador Ele tá em mim Gente, socorro Eu fiquei lá, tu inazuzou Eu era hora de loopar E eu fiquei no mato bem rato, amor Ai, ai Ele não ia esperar É o loop dos corvos Bota a mão pra terminar aquele gerador Não, vai terminar logo É o loop milenar É o loop milenar Loop de 3 deck O que é isso, meu Deus Ficou só no pescoço, querida Amiga Reinhardt, que merda é essa Porra Amiga Ele me deu Meu Deus Fiquei toda desconstruída É o primeiro Daniki, tem muito tempo ainda Ele vai em você Deixei em algum e a outra fica perto do gerador Pra voltar pro gerador Termina, termina É o primeiro Daniki ainda Segura ele, Jojo Pega a esquerda, esquerda De novo Ai, ó De zone De merda Nossa, eu tirei Ai, Lucroffs, Lucroffs 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 Agora acabou Amiga, vai direto e salva a Niki É isso, ele vai dar uma palha e tira a Niki Que isso, ele tá louco se matando Amiga, eu tava tentando sair porque eu acho que ele vai pegar o loop Não, não, ele vai dar um hit nela Ele não quer dar Vai, vai, pega Tirou Tirou Gente, eu tô recuperada Só sai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Passa aqui, Niki A mão é uma buceta Vou passar, peraí Meu Deus, Lu O Sofé O Sofé O Sofé O Sofé Vai, levanta na alta Ta em mim, ta em mim Vai, vai, vai Matou a Lu Matou a Lu Eu vou rir Eu tenho adrenalina Vai, vai, mulher Termina Termina aqui, Niki Ta acabando, pô Termina o que, mulher O gerador, louca Meu Deus Olha aí a jogabilidade Morrendo Niki trau demais, meu Deus Meu Deus Que foi isso, cara Vai, Niki Termina, mulher Termina, sua filha da p... Ai, Niki Tô terminando, tô terminando Tô terminando Tô terminando Coragem Pior que a Claudete Meu Deus, gente A Niki é muito troll E vai morrer Pro prender no chão Do seu vagabundo Olha o que que ele achou Ó Toma Ui Vai andando Olha pra Rafaela Menina Gente, a hora que ela me levantou Se ela tivesse ido direto pro gerador Viu, ele pulou e saiu Eu vou ver ele pular Vai, toma Quer ver? Quer ver ele pular? Moleque desce Ui Ai, Niki Ele tá brincando com a treta Oi 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 Ficou solo pelo prequito Pela arrola Volte aqui Ai, meu Deus Eu não acredito não, mo Eu não acredito pra Deus não Você tá aprendendo Esse aqui O dojo, mo Não dá pra ter essa Você É esse O cão, mo Mulher, por que que tu não fode de... E ela assim, ó, terminar o que, mulher? Vagabunda, cara. Deixa eu mudar, cão. Mulherinha vagabunda. Gente, faz muito tempo que eu não lembro que eu também dei. Você se divertiu? Não.